Eu vou voltar pra... O quê? A gente perdeu o festival? O quê? Então vamos lá no Grande Bazar. Davi, valeu pelo Fallzid, bem-vindo! Achei que o V me teleportava direto na Quest. Ali! Duniazade! Voltamos! Ela é a Duniazade. Ah... Parece que chegamos a tempo, né? A gente só tá comemorando o aniversário da Archonti, então? A gente só tá comemorando o aniversário da Archonti, então? Com certeza. Ah, o que a gente descobriu, pena que não conseguimos nenhuma informação nova sobre o Lorde Menor com o Sanani. Ao invés disso, acabamos com mais dúvidas. Ai, Almeida, tudo bom? Por que que não veio dessa vez? Oh! 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 Bonitona. Bonitona. Dia? O nome dela é Dia? Eu acho que ela e a Yelan iam se dar bem. Iam se dar bem. Seu crush, pelo visto, crush de muita gente. O que você gostaria de ir? Eu sei melhor do que pensar que meus festivais amanhã. Eu estou fazendo nada além de causar problemas para você. Então, Dia, por favor, pegue um pouco de tempo para relaxar. Hum... Mesmo quando você colocar assim, ainda não se sente certo. Gente, e esse cabelo dela? São orelhas mesmo ou é o cabelo dela? Porque ela tem orelhas aqui também. Isso aqui são orelhas? É o cabelo? É tipo o cabelo da Ketim? Que bonito! Espera, então ela tem quatro orelhas? Não se preocupe, meu guardiã. Curioso. Deixa eu pegar uma hora aqui. Ok, tudo bem. Mas apenas hoje. Amanhã é um grande dia. E muitos não-bossos-bossos vão tentar aproveitar disso. Cara, mas tem cabelo aqui também, olha. Esse cabelo faz parte da tiara? Não estou entendendo. Ih, hora de descansar? Ah, vocês dois devem estar exaustados da sua longa viagem para a cidade. Minha aposição por ser Pyro, Pyro é da hora mesmo. Eu já preparo uma sala para você restar. Por favor, seguem-me. Olha! Cara... De todos os lugares, acho que Sumeru está sendo o lugar que aceitou a gente com mais hospitalidade, né? Porque, por exemplo, em Mondstadt foi o primeiro lugar que a gente chegou. Então, em Mondstadt o pessoal estava tipo assim, E aí, quem é você? De onde você veio? E tudo mais, tal, tal, tal. Foram... É, foram até bacanas com a gente. Mas... Enfim. Chegando em Liyue, os caras literalmente tentam prender a gente pelo assassinato do Rex Lapis. Aí em Nazuma... Não vou nem falar de Nazuma, né? Pelo amor de Deus. E aqui o pessoal está falando assim, Ah, eu já preparei um quarto para você descansar e tudo mais. E... E... Vem participar do festival com a gente. É, esse aqui está sendo, por enquanto, o melhor lugar. E aí, Midi, tudo bom? É, também, bem perto de onde eu estive. Parece muito legal! Oi, Moon! Acabou de chegar e vem anúncio? Gente, eu... Eu... Eu coloco menos anúncio possível. Mas eu vou pegar o filho, pois ela é o primeiro personagem que anda descalço no jogo. Ah, da hora! Inovação em um kkk. Inovação em um kkk. E aí, você? Tudo bom? E aí, você? Tudo bom? Oh, eu não me importo? Como é que nós caminhamos juntos amanhã? Nação de plantas duvidosas. Proteger? Ah, combinado então, né? Vamos lá. Tenha uma boa noite. Boa noite! Deixa eu dormir. Tá bom, tchau. Até amanhã, tchau. Tá bom, tá bom, Paimon. Paimon. Ô, Paimon! Paimon! Paimon, eu falo demais. Coloca duvidosa nisso. Vocês acham tão duvidoso assim? Oh! Oh, já é amanhã! Oi, Pikachu! Valeu pelo Paulo! Seja bem-vindo! Tá, que quartinho... Que quartinho aconchegante, cara? Oh, curti! Nossa! Tá, mas a porta tá aberta. É assim... Ah não, tem uma porta aqui, beleza. Não dá pra fechar a porta. Dá pra escalar a porta, mas não dá pra fechar a porta. Gente... Homem-aranha! 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 Ele só sai... Ele é bugado e não sai voz dos personagens das conversas? Nossa, a Paimon na dublagem em inglês realmente é bem irritante. A gente ainda não terminou... A gente não viu memes hoje não, tá, Asta? A gente viu o RL e as artes, mas os memes a gente não viu porque eu quero terminar o... A quest. Solve! E aí, Goku! Tudo bom? Tá no máximo? Tá bugado mesmo? Tenta reinstalar o jogo, então. Às vezes tá faltando um arquivo de áudio. Cara, o nome dela é Duniazad. Duniazad. Imagina se chamar Duniazad. Genshin tem pra androide, sim, tem sim. Os pais devem amar muito ela, sim. Ela... Ela é frágil ou alguma coisa assim? Ela fala tipo, espero que meu compoente alguma coisa? Siga, vamos seguir ela. Peraí, seria legal se eu colocasse a... A viajante aqui, né? Fazer roleplay. Aí, ó. Eita. Ué? Por que que do nada deu uma corrida? Ah, mas o lugar também é bem bonito, olha. Falou, Vini. Parabéns. Ah, pra Paimon é tudo comida. Comida pra lá, comida pra cá, tá maluco. Mas essa comida parece boa, né? É tudo vegetariano? Ela ainda tá... Cara, ela ainda é exigente. Ai, que safada. Cidade de veganos. Banquete Haft Melwa? É que aqui tá bem quente, Fester. Ah, tem frutas também. É realmente um feriado vegetariano? É realmente um feriado vegetariano? Oh. Será? Mas tem um festival de Pyro? Será? Ai, meu Deus, a Paimon, mano. Paimon, eu não sei se você sabe, mas a gente tá atrás do meu irmão. E se Natla não tiver pistas do meu irmão, a gente não vai pra lá. Então vamos, vamos. O lugar tá bonito. Sempre tem um festival, você tem razão. Sempre tem um festival. O? Adivinhação alquímica? Não funciona. Tá, transmutação. Tá, isso parece... Duvidoso. Isso é verdade. Não mal demais. Bom, vamos tentar. Tá, o que que eu coloco aqui? Eu vou colocar... Ai, a gente pode colocar comida? Não, não pode. A gente só pode colocar esse cogumelo e outras coisas. Eu vou colocar... Hum... Vou colocar essa flor aqui. Lírio de vidro. Não importa o que coloca... Deixa eu fazer o roleplay, poxa. E vou colocar essa rosa de sumeru. Olha, uma flor azul e uma flor roxa. Ai. Ai. Tá bom. E aí, Blackai, tudo bom? É a lua? Parece mais uma torta que o Paimon morreu. A lua significa... O que que a lua significa? Ai, Ray. Salve, tudo bom? O que que significa... Ué. O que? O que que significa? Ilusões e mentiras? Oh... Ilusões e mentiras? Isso parece mais hominês. Hum... Sim. Mas esse livro diz que se você confiar em sua intuície e sobreviver suas fears, o sol provavelmente vai nascer. O sol... O sol vai nascer? Ok. O que tá acontecendo com o tempo, tá passando muito rápido. E aí, filha do Toshiro, tudo bom? Salve, Paulinho. Ok. É, ele tá aprendendo mesmo, né? Dá pra ver. É, ele tá aprendendo mesmo, né? Dá pra ver. Bom, pra próxima tenda. Bom, pra próxima tenda. Sub-Zero já era muito animado há muito tempo atrás. Mas não tá animado agora, não? Ah... Ah... Nossa! A dança da Nilou, cara. A dança da Nilou. Oi, MC. Oi, Big. Valeu... Oi, BHB. Valeu pela escola, seja bem-vindo. O que que é isso? O que é isso? É um palhaço? Parece eu. Olha o bigode dele. Curti. Ok. Eu quero doce também. Eu quero... Eu posso entrar no... Eu posso entrar na fila? Nossa, Black Eye, eu sinto muito, cara. É... Tipo assim... Eu também pedi pra eles mudarem... Pra Royalverse trocar o aniversário também, que o cara trocou. E eles não fazem nem isso. Nem isso eles fazem. Ai, Jetta, valeu pelo fall. Seja bem-vinda. Quantos dias duram para preparar para o festival do Sub-Zerus, os filhos de todos os filhos são muito fãs de você. Hum... Hum... O Hallowed Night of Flowers... Já, já resgatei os códigos. Ah, mas e o doce? Eu quero o doce! Ei, doce! Eu... 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 Mas ele tem uma barraquinha. Ferris, o Night of Flowers é outro festival do Sub-Zerus, e um imenso popular com os filhos. Ah... Os códigos estão lá no Discord, Luke. Lá nos avisos. Eu quero. Uou... Cada caixa tem um sabor aleatório. É tipo os feijãozinhos de todos os sabores de Harry Potter. Melão de lavanda, fruta rara, fruta do pôr do sol... E também calda de lagarto e unicabuta. É... Igual os sementes... Os... Os feijãozinhos de todos os sabores mesmo. E aí, Scarabouche? Tudo bom? Como é que você tá? Tá. Tá. Então vamos, vamos. Um a cinco. Qual eu quero? Eu quero essa azul aqui. Um... Peraí. Um a cinco... Da esquerda pra direita. Mas a sua esquerda ou a minha esquerda? E agora? Um, dois, três, quatro. Se for a esquerda... Se for a minha... Se for a esquerda dele, eu quero a quarta. A resposta é sim? Então tá. Então vamos na quarta. Ah! Não! Não! Não, 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 não. Terceira. Não! Segunda. Não! Esse não faz sentido, cara! Essa ordem não faz sentido nenhum! Como que isso aqui é a primeira? Ele não falou que é tipo, de um a cinco da esquerda pra direita? Ele explicou errado, gente. Vai, vamos pegar a azulzinha. Atenção! Atenção! Isso é, infelizmente, Lizardtail. Eu não quero calda de lagarto. Eu tenho que comer? Awww! O Paimon pensou que você sobreviveu tantas batalhas épocas porque você teve uma sorte incrível! Mas parece que o Paimon... A caneta de sunsetia estava na caixa número 4. Como é isso? A coisa mais importante é que todo mundo tenha um bom tempo no festival. Então, por favor, pegue duas caixas. Ele vai me dar as duas caixas? Humilde! Obrigada! 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 Humilde demais! Valeu, Lily! Obrigada! Pode vir comigo para conseguir isso? Sem problema, com certeza! Bora, bora! Calvo ou humilde? Ele não é calvo, eu acho. Se bem que não dá para saber se ele é calvo ou não, né? Às vezes ele está usando esse chapéu para esconder... Vai, Iris, enfia essa cauda de lagarto pela traqueia. Vai! Você não tem escolha, mulher. Será que não tem? Mas, cara, foi um presente do cara. Eu comeria, com certeza. Vai jogar evade hoje? Hoje não. Hoje vai ser só guentinho. Manda salve! Salve, nano! Oi! Quem são vocês? Espera um pouco. Aquela ali não é ela? Talvez. E agora? O que vocês vão fazer? Eu nunca comi calda de lagarto, mas eu experimentaria. Por que os erimitos querem prender ela? Quem são vocês? Não são empregados do clã Romayani? Quem... Quem é o clã Romayani? Porque os pais dela querem que ela volte para casa. Querem sequestrar a menina! Ainda bem que a gente pode proteger ela. Oi? Opa! Leona Flamejante! Caraca! Valeu, Mari! Muito obrigada! Seja bem linda, bem linda! E... A gente vai lutar? Ou ela que vai lutar? Nós não conseguimos garantir a segurança de ninguém aqui. A prioridade máxima de ideia é a segurança de seus clientes. Então, bora! Vamos lá! Vamos proteger ela! Ah! Ela vai se dar bem, né? Ok! Ela vai se dar bem, gente! Vai se dar bem! Vai lá, vamos! O que é que eu tenho que fazer? Fuja no tempo indicado? Quê? Fugir no tempo indicado? Quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Corre, 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 corre! Ai, Raider! Ai, Mari! Obrigada pelos follows! Sejam bem-vindos! Ai, pronto! Moça bonita, né? Ai, ó! Chegamos! Ai, é que ela tá doente, né? Por isso que os pais dela querem que ela volte para casa. Mas eu acho que é isso! Tem gosto de frango? Já ouvi dizer isso! Já ouvi dizer isso! Já ouvi dizer isso! Eles querem proteger ela! Entendo muito bem o que é esse... Proteger! Tadinha da princesa! Ai, a princesa! Oi, Hiro! Obrigada pelo gift sub pro Tyflon! O Tiplon! Não que mereça, né, Tiplon! Não que mereça! É brincadeira! Valeu, Hiro! Muito obrigada! Eu estou bem! Meu corpo tem essa reação toda vez que faço muito esforço! Ela parece uma moça frágil! Ela, inclusive, tem muitas bandagens aqui em volta das mãos dela! Não sei se isso é luva, decoração ou se é curativo mesmo! Ah, tá protegendo! Não se preocupa! E agora? Ué? Ué? Oh! Ah! Pronto! Tia! Você cuidou de... Tia! Você cuidou de... Tia! Seu braço! Que? Ah! Ela machucou? Ah! Só um ranhão! É! Só um ranhão! Ai, Luiz! Valeu pelo falo! Seja bem rinda! Não! Não vi a história da Dori! Ainda! Por favor! Vem vinda de volta! Vem vinda! Não é nada! Nós mercos não são tão frágil como você acha! Pera aí! Você disse algo sobre uma nova espada? Ué... Ela é espadão, né? Óbvio! Bem... Eu vendi, porque... Eu estava em baixo em mais! As coisas como essas... Não pode ser! A donação anônima... Ah! Mas pera aí! Ela está sem arma ou ela está com uma pior... Ah! Que bonitinho! Ixi! Será que a gente vai conseguir curar ela? Vai lá, Asta! Valeu, valeu! Nem problemas, vamos lá! Me deu para ela pagar o festival da amiga! Sim, mas ela está com... Ela está com outro espadão então! Ou ela está sem nenhum? Tá! Então vamos levar ela para descansar, né? Está com uma arma nova! Entendi! A Day é uma xinhã de Sumeru, só que menos roqueira! É! É! Só que ela tem cara de quem gostaria de rock! Oi, Q! Valeu pelo follow! Seja bem-vindo! Nossa! Ela parece muito cansada! Sim! Muito melhor! Só dê-me alguns momentos... E eu não percebi que você estava preocupada com ela! Eu acho que eu não deveria continuar a manter um segredo! Eu, na verdade... Eu nasci com a Elisar! Ah! Ela vai virar um... Um réptil? O que é Elisar? A doença dos Homem-Pedra? Não lembro! O que é isso? Ah, tá! De Game of Thrones! Eu achei que você estava falando do Genshin! É a mesma doença da Colley! Eu não conheço a história da Colley também! Mas espera! Se é a mesma doença da Colley então, a Colley não foi curada? A doença dos Homem-Pedra? Não tem como! Não tem como! Faz perder seus movimentos com o tempo! Cara! Tem uma... Tem uma doença parecida com isso! Só que... Não é exatamente... Tipo... A sua pele não fica desse jeito! Só que se chama Spondylite! As suas juntas que vão tipo... Não é exatamente petrificando! Mas as suas juntas vão tipo... Enrijecendo! E aí... Você também vai perdendo alguns movimentos! Sabe? E fica bem difícil e doloroso de você se mexer! E aí... É difícil cara! Difícil! Calcificando exatamente! Comparado com o simples fato de que estou aflita com isso! Os efeitos na minha vida foram muito mais dolorosos! Eu sei que minha família me ama muito! É verdade! Eles fizeram tudo que puderam para me proporcionar o melhor ambiente para mim! Para que eu possa viver por tanto tempo! Mas eu sei! Eu vou um dia sucumbir nisso! Oh meu Deus! Desculpe, desculpe! Você sabia? Antes que eu saí de casa desta vez... O mundo fora da minha casa nem sabia que eu existia! É então! Mas eu acho que justamente por conta disso mesmo que ela tinha que aproveitar a vida, né? Tudo que eu consegui fazer foi sentar na minha cama e estar... Eu sei que minha família está preocupada e desculpada em mim por morrer... Mas eu... 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 Eu queria conhecer outras pessoas! Para mim, não há nada mais bonito que ser capaz de conversar e conversar com outros! Não a mencionar o incrível tempo que eu estava preparando para o festival! O amor... O amor... Eu... 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 Many people will remember that I once existed in this world! Right? Você tem muitos momentos felizes te aguardando! Calma! As long as you don't forget Paimon... Paimon also won't forget about you! Ah... Thank you two so much! I apologize for the depressing conversation! Bom, agora o importante é tentar fazer memórias legais, né? To be honest... Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this! If it weren't for her encouragement... I wouldn't have taken that first step! Ah... Desculpa, Jonathan! Você é... Quem continua determinada apesar da sua doença! Só de não desistir já mostra o quanto você é forte! Isso é verdade! Oi Yata! Obrigada pelo follow! Seja bem-vindo! É... É... É uma ótima maneira de pensar! Hora... Hora de quê? A dança! A Nilou vai dançar! Vamos! Vamos ver! Vamos ver a Nilou dançando! Uh! Tem dublagem brasileira? Genshin? Não tem não! Genshin só tem dublagem de fãs! Infelizmente a Mihui ainda não fez uma dublagem brasileira! Seria legal se fizessem! Vambora! 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 Chegamos! Cara, essa menina é muito bonita! Eu tenho que tomar cuidado com ela! Porque ela é uma ruiva peituda, né? O Regi imediatamente olhou pra cá! Ele imediatamente olhou pra cá! Ah! Beleza! Eu acho que eu só vi a grande sagada da Academia! Por que é isso? Mas a dança de Sub-Zero é uma das principais partes do Festival de Sub-Zero! Se nós... O Festival de Sub-Zero... A lei também proibita a hostagem privada de festivais religiosos! Pera, o quê? Quer dizer que eles não estão deixando ela dançar? Hã? Se você continuar a resistir, nós precisamos pedir uma investigação em cada organizador de eventos. Por quê? A grande sagada já lhe abriu muita lenência. Eu recomendo que você exercite tact. Por que ela fala de um jeito que ela fosse que se fosse tipo assim, mano, você não vai me contrariar? Que eu sou a melhor. Como... Como as coisas viram assim? A Academia era originalmente responsável pelo Festival de Sub-Zero. O Festival de Sub-Zero. Mas eles falaram essa responsabilidade por muitos. Essa é uma pílula difícil de se sentir. Mas... Você está certo. A arte. A dança. A arte. Não você não é orgulhoso de procurar essas atividades frivolosas e significativas nesta terra de conhecimento e razão? A arte e dança? Como assim? Nação de sabedoria que não aprecia arte e dança? Que tipo de nação de sabedoria? Cara, que sabe o que é esse que não sabe o valor da arte? E o valor da dança na sociedade? Como assim? O Arkon criou a utopia que é a cidade de Sumeru. E aí, olha os imitados no fim do óculos. Tem que tomar cuidado com... Tem que tomar cuidado com o spam, viu? Aleatório. Se for muito spam, a gente esquipa. Estão fazendo bullying com a Nilou, sim, cara. Enquanto pessoas como você des... Desonram do seu nome? Não. Como assim? Eu acredito que o Arkon nunca rejeitou as artes. Exatamente, nunca rejeitou as artes. Que isso? Que cara arrogante, né? Que cara arrogante, né? Que? Chamou ela de ridícula. Velho desgraçado, não é? Eu acho que é os dois, Felipe. Pode ser os dois. Gente, pra que isso? Como assim? Não sei porque que ele quis interromper. A Kusanari vai chegar lá e falar assim... Não pode interromper, dá um ser bonito. Não pode. Vai aparecer o que fez o Woosh e a banda Nilou. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, a gente tem que... Cara, não, não tá... Não tá ok. Não. Não! Tem que continuar, cara. Tem que continuar. O próximo festival, ela nem sabe se ela vai estar... Tadinha, gente. Tá, vamos pensar de outra maneira. Ah, não, a gente tem que fazer a Nilou dançar, cara. Não pode ser. Tadinha da Nilou, falaram que ela é uma Titi Hydro? Eu não sei como ela é. Ai. Obrigada pelos mitos. Tá, ah... Que? Que que é isso? Alto-falante? Pera, isso tá vindo do meu negócio no ouvido? Na orelha? Ai, 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 ai. Obrigada pelos mitos. Ué, peraí. Calma. A gente ouviu um bagulho esquisito. A Paimon tá colocando a culpa em mim. Que isso, Paimon? Poxa. Tá, a gente ouviu um bagulho esquisito e a gente foi dormir. De boa. Não, tranquilo. E ninguém fecha minha porta. Tá bom, tá bom, tá bom. Que gosto será que Paimon tem? Ai, banana. Valeu pelo follow. Banana mandou mitos antes da follow. Obrigada. Seja bem-vindo. Bom dia, Duniazard. Desculpa a gente chegar atrasada. Ah, ela chegou mais cedo. Salve aí, Brock. Vamos, vamos lá. Então vamos, né? Vamos acompanhar ela no festival que tomara que não seja cancelado novamente por aquele grande sábio. É, grande sábio. Ai. Não percebeu nada? O que? Não, não. Eita, banana. Valeu pelo sub. Muito obrigada. Grande. Stay Flintstones. I am Flintstones. This is a saw offering foods from the Haft Maywa feast. Uhum. Banquinho. Mas... Ué? Mas... A gente não... Mas... Mas... A gente não... Mas... 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 Tá. Eu dei uma viajada ali, olha. A lua significa... Tá. Certo. Ilusões e mentiras. Se você truste sua intuíção e overcome suas fears, o sol vai cair. Hum... Oi, não. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. O que será um déjà vu? Eu mantenho isso em mente. Oh, é nada. Eu... 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 Então vamos para o próximo. O próximo é onde eu escolho os bolinhos, não é? Não sei. Era pra conseguir? Êêêê. Doces! Sim. Lá, 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 lá. Mesmo coisa de sempre. Ok. Tá... Eu quero azul! Eu quero azul. Eu quero azul Azul Ué 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 Não foi isso que eu Não foi isso que eu peguei Eu queria a primeira Que sensação estranha E aí, RG, tudo bom? Talvez a gente tenha dormido demais mesmo, né? Desculpe, Duniazard, mas eu preciso sair um pouco Ah, já sei o que a gente vai fazer Vamos dar um sapeco lá no velho No grande sábio lá Pra ele não ter que interromper a Nilou Bora Bora Obrigada pelo Bito Querido, valeu pelo follow, seja bem-vindo Aí o jogo foi mal feito E que o jogo pensou que você ia escolher a 4 Mas eu queria um Eu queria um Vou bater no velho Vou bater O jogo tá escriptado pra Pra acertar nessa parte Mesmo escolhendo errado Sim, sim É isso mesmo O que você quer bater no sabre-loubo? Eu? Não Aham Sim, isso mesmo, Paimon É, por que a gente veio aqui? Eu quero fazer algo que eu nunca faria antes Quero ver se posso me livrar desse déjà-vu Ah Ah Oi? Bolo de coco carvão? Ok, vamos comer então Tá 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 Mas a gente não, tipo, tinha que proteger a Dunyazard Porque uns caras veio atrás dela? Se a gente for comer esse negócio Os caras não vão conseguir Sequestrar ela? Ah, minha cara A cara dela Na verdade eu gosto Tava ótimo Eu já comi isso antes Parece que eu já provei isso antes Que tal saímos e provarmos outra coisa? Pode ser, né? Mas é E a Dunyazard? Tá, vamos lá então Continuando Genshin agora É fazendinha Sempre foi Ei, olha o Hashi Oi A gente não vai ter um momento Bonitão e Profundo com ela, não? Bom, pelo visto A Eu esqueci o nome dela A moça salvou ela de qualquer forma, né? Que coincidência, Dunyazard Olha o sequestrador da aldeia A aldeia salvou ela Então bora Será que vai? Bom, se você continuar revivendo esse dia Talvez não, né? Oi Trevor Valeu pelo Fallon Seja bem-vindo Eu sinto muito Eu sinto muito por ter deixado você sozinha antes Não tem problema Não me importo Eu passei por algumas coisas estranhas Você reparou em algo fora do normal? Sim, vamos lá Vamos dar um sopapo no cara, velho O grande sábio Que não é sábio Que não sabe de nada Ei Lord, tudo bom? Seja bem-vindo Como é que você tá? Pai, mãe, traveler com fones de iPhone Que falta comprar no carregador Esse fone na... No ouvido? Ah, não Pi, 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 po, po, po Nada a ver, cara Vai embora Ninguém quer saber, não Ah Velho chato Vai embora Bate nele Eu queria O velho é chato E aí, Nilo? Beleza? Suave? Não, a gente tem que... Não A gente tem que voltar com a dança Para o festival Oi, Renan Valeu pelo Fallon Renan, obrigada pela Hide Sejam bem-vindos, gente Como é que vocês estão? Como é que foi a live? Oi, Kiro Valeu pelo Fallon Seja bem-vindo Essa história te deixou mais confuso Do que o domínio da Mona? Bom A gente ainda não terminou a história, né? Então... Já não passamos por isso antes? Ah Uma vez ou outra Talvez Tá O festival foi cancelado forçadamente Então vamos dormir Eu acho Então, no final Você ainda não conseguiu O que foi a live? Hum... Talvez isso realmente Foi porque... Madri, valeu pelo Fallon Seja bem-vindo Tô sonolenta Eu não pensei muito até agora Mas minha cabeça Tá muito pesada Então vamos discursar, né? Podemos pensar mais... Por agora Podemos citar as coisas Para uma exaustação Podemos fazer mais Pensar amanhã Ué? Bip? Aê! Obrigada pelos riscos Cheirum, 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 cheirum Cheirum, cheirum, cheirum Tá, calma aí Significa que a gente tá preso Nessa ilusão Será que isso é um experimento? A galera tá fazendo experimento com a gente? Hã... Sus Muito sus E esse negócio aqui, olha Tem fumaça aqui, olha Fumaça geralmente não é bom Vamos apagar a fumaça Converse com o Dunyazard No local do mercado Vambora, né? O que lê o... O bagulhinho na gente Nosso destino Por que que ela parece muito mais cansada? Nossa, ela parece muito mais cansada agora Que déjà vu forte Se pá, é essa coisa no meu ouvido, hein? Eu acho que é a coisa no meu ouvido Tá, eu tenho que escolher agora já? O dia travou? Não, tá aqui na cabeça A gente tá preso, isso passa um tempo A gente tá preso, isso passa um tempo Eu acho que eu vou pegar... Eu acho... Nossa, difícil, cara Acho que eu vou pegar... A quarta Acho que vai ser a quarta Acho que vai ser a quarta mesmo Ai, ganhamos, caraca! Olha aí Olha aí Como isso é possível? Eu empacotei todas as caixas dessa manhã E elas são seladas desde então Você não teria como saber? Leitura de mentes? Visão de raio-x? Sim, tudo isso Tudo isso Eu vi Eu vi a cutanale Pequena alana de jardim Ela mesma Valeu, Kira, valeu Vamos Bora Ali, ali, ali Segue o ratinho Segue o coelhinho Segue-se Siga, 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 siga Bora Ah, eu vou mudar pro Tainara Porque geralmente eles correm mais rápido Assim, pronto Ei Eu nunca fiz isso daqui, olha Ah, é um abajur de cogumelo Não sei o que que faz Isso aqui Eu não faço ideia do que isso faz Mas é bonitinho Eu gostei Oh Ah, florzinhas E agora? Vamos Siga a silhueta familiar Ela parece familiar Mesmo Quem será que é? Bora, Tainari Eu vou tentar sim, Iria É Iria mesmo que fala? Oi, Dean Valeu pelo Fala Seja bem-vinda Ah Fica aplicando o dedo O passarinho O passarinho tá preso Só o passarinho Por que viemos pra cá? Oi, Alê, tudo bem? Viajante Eita Eita FNAF Alá, 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 Alá Ilusão Ilusão, Ilusão Ali Bora Aquilo é Bora, Bora Vem, Paimon Para de ficar pensando em comida E vambora Ué, Cadê o passarinho? Ué Ué O passarinho sumiu Virou jogo de terror, né? Oi, Sisuqueira Valeu pelo Fala Seja bem-vindo Pelo menos não tá de noite ainda Olá Bom dia Oi, Senhorita Hello Ah, que bonitinha ela, gente Olha que fofinha Olha Bom dia Hello E aí Ah Dunyazad 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 O quê? Duas? Sisuqueira Nidilio E Suku Valeu pelo Fala Seja bem-vindo Sabe que não é seu primeiro festival? Eu Bom Pelo visto A gente sabe O que é isso? É o conhecimento enlatado? Cápsula de conhecimento E conhecimento enlatado Isso mesmo É o conhecimento Em forma de miojo Então a gente conheceu ela já Vamos usar juntas Vamos lá Vambora Tá, a gente tá relembrando de tudo O quê? Memórias Vinte vezes Trinta? Quarenta? Sim, Haruko Eu sim É Querendo ou não Eu gosto muito do jogo Oi, Lois Tudo bom? Olha como ela é bonitinha Gente Como ela é bonitinha Ó, Luke A indignação da Pai, meu irmão O que que tava O que que tinha lá dentro? Ó, Luke A Kusanari também anda descalça Ela tem menos nariz que você Pra você ver Eu tenho nariz, ó Há muito tempo? O quanto é muito tempo? Será que a gente já tá aqui Há alguns anos? Gente Amai, Amaiu Valeu pelo Fala Seja bem-vindo Tá, mas e aí? A gente recebeu bênçãos de dendro Olha só Como ela é descalça Ela é fofinha, não é? Uhum O que tem de errado com ela? Bó, a gente sabe o que ela tem de errado Sim Sim Como que a gente quebra o ciclo, então? E aí, Hayaka Tudo bom? Quer ter uma capivara de estimação? Eu conhecia o... Eu tive um amigo que teve uma capivara de estimação Só que eu não podia chegar perto dela Porque ela mordia Obrigada pelo Fala Seja bem-vindo Nahida? Gente Mas ela... É Nahida? Ou ela... É na volta? Eu acho tão legal Que eu já... Cara, eu... Eu comecei a fazer o Shinichi E já tava tipo assim Para eles Para eles Para eles Ok, vamos lá Vamos lá Nahida Eu sei que você já se apresentou antes Ih, Bilby Vai lá pelo Fala Seja bem-vindo Ai Rindo de nervoso Um samsara de um dia O que que... O que diabos é um samsara de um dia? Ai Desculpa Oh, a piada foi boa Nem vem, nem vem A piada foi boa Ela não sabe o que é a samsara? Eu não sei o que é a samsara O que é a samsara? Genshin TV Anunciado pelo Ofotable? Eu sei, eu sei Eu assisti a live Ah, é ciclo? Hum... É o nome desse ciclo Ok Não, pera Então é o nome do ciclo Mas como é que eu ia saber Que o ciclo tinha nome? Não, tudo bem Tudo bem Mas durante o resto do tempo Eu farei tudo ao meu alcance Para deter a doença de Dunyazade Beleza Cê bom Vamos salvá-la então Não Quero a Nilou A Nilou é bonita É bonitona É esse tipo de paradoxo? Hum, eu não sabia Preciso organizar meus pensamentos Quando você entra no estado de contemplação Você pode escolher qualquer texto Para interpretá-lo Esse processo de interpretação Envolve analisar o texto E pode gerar novos textos Uma vez interpretado Você poderá enviar esse texto Como uma conclusão Alguns textos podem ser associados Com outros Depois de interpretados Selecione associar Para escolher um texto Então selecione ativar associação Você pode receber novos textos Ao fazer associações corretas Se um dos textos da página atual Pode ser usado como uma conclusão Então selecione aquele texto Antes de escolher enviar conclusão Tá Então vamos lá É É É É Escolha um segmento de texto A gente estava tendo Uma fadiga mental anormal Interpretar Ok Não, queria entregar a conclusão O que é isso? Interpretar Certo Como é que eu faço Para conectar Uns negócios mesmo? Lua, ilusão e mentiras O que essas coisas significam? Grande sábio Uma vez disse É melhor que você celebre O nascimento da arponte Como é devido Será que há algum Outro significado oculto Por trás dessa frase? Já passou Eita O que foi isso? Associar ideias Selecione um texto Para fazer associação Tá Fazer associação de ideias Ok Círculo temporal O tempo foi em círculos Círculos do mesmo Ok, tá Eu posso Interpretar novamente Tá Ok Como que eu faço Para Tá, calma aí Por que eu não Calma, eu não posso Agora eu entrego Uma dessas? O tempo Tipo O tempo O tempo Flui em círculos Do mesmo dia Não, peraí O que ela falou? Peraí Ah, é isso aqui Parece que o tempo Só continua se repetindo Oh meu Deus Não Não Eu tenho que descobrir Antes que um dia Hoje acaba Senão ela vai Morrer Não Eu fiz sim Rashi Ah Oi, que isso Obrigada pelo Sam E pra Ina Pra Inazinha Oi Ina Tudo bem Tá, então não é um time loop Ah, é ilusão né Porque aquele negócio lá Pergunte informações sobre o estado atual Bom Eu acho que eu devia ter escolhido A ilusão lá Porque o cara Falou sobre ilusões E não sei mais o que Tá gravando pro YouTube? Sim Oi senhor Tudo bom? Vambora Ah, você tá com a sensação De viver sempre o mesmo dia? Não senti nada de anormal Ninguém sonha em Sumeru? Ninguém sonha em Sumeru? Eu faço live todos os dias Ai Todos os dias Exceto o quarto e sábado Acha que o anime dos em si Vai ser bom? Provavelmente Pelo menos bem animado Ele vai ser As pessoas de Sumeru Não sonham Olá Bom dia Ah, a gente teve um problema Tá Já aqui Valeu pelo follow Seja bem-vindo Oi E aí Valeu pelo follow também Seja bem-vindo Se não admite Não faz ideia alguma Tá A gente tá Presa no dia do festival Você já adivinhou Nossa sorte Muitas e muitas vezes Eu acredito em você Lembre-se da interpretação Da sua divinação A lua As ilusões e as mentiras Pareciam um presságio Qualquer coisa mais específica Está lendo Ok A Paimon fala isso Na cara dele, mano Pra que é isso, cara? Pra que é isso, Paimon? Vamos Vamos tentar falar com ela Pra ver a Dunyazad real Vamos, vamos, vamos A gente já sabe O que tá acontecendo A Deia tá Tá surrando os sequestradores Vamos lá Aí, pronto Vocês estão aqui Uma gangue de sequestradores A gente já sabe Eita Pessoas de Sumeru não sonham O que é um fenômeno muito estranho pra mim Pra juntar mais dinheiro A Deia vendeu até seu espadão E se feriu por não ter se adaptado a ele A gente pode A gente pode mandar isso daqui Porque daí ela vai acreditar na gente, né? Porque a gente vai falar uma coisa Eita Que a gente vai falar uma coisa Que Que ela Né? Vou entregar isso daqui Vai Você ficou ferida Porque não está acostumada Ao seu espadão Sim Vocês não deviam saber isso Mas vocês acabam de tirar as palavras Da minha boca O que tá acontecendo? Aham A situação é a seguinte Aí a gente explicou a situação pra ela, né? Beleza Paimon de emergência É um pouquinho difícil mesmo De acreditar Eu acho que ela... Nossa, ela deve estar muito mal agora Hã? No começo? Tadinha, gente Ela tá muito cansada Não Não, não, não Ai Ai, Amica Tudo bom? Bonita é você Você que é bonita Tá, vamos lá então E segue Lilica Valeu Vou Fala Seja bem-vinda Vou Com certeza Olha o nome dela Isso aí tá pedindo pra eu fazer essa piada Você tá ocupada? Ali, olha Ela não vê Quer dizer então que pra... Pra Dey a gente tá falando sozinho? O que que ela tá pensando? Oi? A Dey a tá tipo assim Você tá doida Ficou maluca Tá falando sozinha Olha essa pose dela Que mulher Você consegue ver? Antenas invisíveis Como você sabia que ela tava aqui? Arrependimento e decepção O que aconteceu? Eita Esquisou bem Os sábios? Os sábios? E Yuno Eu não sei o que fazer não Eu nunca usei o Tinder Yuno Quem usa o Tinder Geralmente é a galera que tá lá no Discord Você pode pedir conselho pra eles O Stella sabe usar o Tinder O Shinichi também Dando exposure de todo mundo O Joshin sabe muito bem usar o Tinder Você sim, Shinichi Você tava lá na cal com todo mundo Aham Nem adianta Nem adianta fingir Nunca usou Mas tá lá sempre Usando o Tinder com a galera Mas gente Não tem nada de errado com isso Poxa Nada de errado Eles sempre foram contra nós Não me surpreenderia Se eles estivessem usando O Akasha Intencionalmente Pra repetir o festival De Sub-Zeros Com uma piada de mau gosto Só uma piada de mau gosto? Sério? Mais sobre o Akasha Do que nós sabemos? Você pode nos dizer alguma coisa Sobre o Akasha? O que que é o Akasha? O que que eu... O que que eu... O que que eu... O que que é o Akasha? Eu tô... O Shinichi Eu tô com medo De ser um pouquinho tarde Pra perguntar Mas eu ainda não sei O que que é o Akasha? O que que é o Akasha? Mas assim... É o... É o... É o fone? Ah... É o fone Ok Tá, mas... É uma caixa? Ou é só um bloco? Oi, Halvio Valeu pelo follow Seja bem-vindo A caixa tá... A caixa é mágica Oi, sei lá Valeu pelo follow Seja bem-vindo A caixa já falou isso pra gente O que houve? Honest conhecimento É pra isso que as pessoas Sempre usam a caixa Contém a sabedoria De toda uma... Toda a população Pera O fone contém a sabedoria De toda a população? A maior parte das informações Do Akasha Vem da Irminsu O que que é a Irminsu? É a árvore? O que você acha? Vamos ver É a árvore, né? Aham As pessoas de Sumeru não... Não... Sonham O Akasha funciona Dependendo do Gnosis E a manifestação Do poder da deusa Da sabedoria Ele reúne a sabedoria Do povo E concede os conhecimentos De volta para o povo Minha mente está exausta Mesmo não tendo Pensado muito O que tá acontecendo? O que acontece agora Pode ter acontecido antes Essa sensação tem ficado Cada vez mais forte Tá Calma aí Qual que era a pergunta? O que que é isso aqui? A caixa funciona Eu não lembro O que que era pra falar O que acontece Se eu clicar aqui? Se eu clicar aqui Acontece o que? A gente volta? Vai tentando Mas a gente tem que Se você errar Ele avisa E você pode escolher outra Mas eu não quero errar Porque senão A Dunyarzade Vai morrer Gente Tá Eu queria Eu queria associar Uma com a outra Tá Vai isso aqui Preciso pensar melhor Então vai isso aqui Vai Então também não Vai isso aqui Tome Tem que entregar Uma dessas Ok Achei fácil Nossa Olha essa maquiagem dela Que bonita Você acha que o Akasha Pegou o 180 E está Extractando Informação De nós Está sugando Os cérebros Tá sugando O cérebro Das galera É por isso Que eu não me afeta Eu não tenho cérebro Será que você Quem tem a gente Ela não me afeta Que não é Não é Que não é Os caras não fazerem uma mente coletiva com um fone de ouvido Não parece ser... Não acho que vai ser assim tão simples Eita Eita, ela não tá feliz Tá, mas a gente tirou então Na verdade eu também percebi algo O que seria? Ai! Eu escolhi sem querer Tá, beep Ok A Kuzana, olha aqui Só olhando tipo de aula, não, de boa É, beep Mas a gente não tá mais com uma caixa E agora? Ferrou Ferrou Gente O que tá acontecendo? A fase superou seu tempo de duração previsto Nesse ritmo podem haver vítimas Mas não podemos perder nosso progresso Estão fazendo experimento com a gente 100% 100% estão fazendo experimento com a gente Ah, não, não Ai, meu Deus A gente vai morrer A gente vai morrer Tá viajando demais A gente tá de volta com a caixa Sai caixa Não quero caixa não, cara Agora a gente lembra de tudo Ontem no fim do dia Por que? Será que fomos implantados com alguma outra forma de terminal? Podemos pelo menos confirmar uma coisa O a caixa definitivamente tem algo a ver com isso Hum O que o a caixa iria tão longe assim Se tudo Que ele quer a sabedoria de alguém? Somos cobaias A lua? Se ela é a lua Então ela é a ilusão? Tá Tá Eita 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 E agora? E agora? Boa tarde, Roradiana Tudo bom? Tá Pera aí Algo de errado não está certo Ué? Ela não E? Ela não se machucou? Ela não se machucou? Ah Você ainda não está se acostumando com o seu novo espadão? O ódio que essa missão dá do sabio Ah sim Nossa, o sábio, cara Algo pareceu estranho Então ela já acostumou Memória muscular Incrível, né? Será que é porque removemos nossos terminais? Será que é porque removemos nossos terminais? É Então vamos tirar de novo Oi, Fênix Valeu pelo follow Seja bem-vindo Vamos tirar as caixas de novo Tira as caixas Anilou O sábio feio Bobo Boboca E agora? É finalmente a noite Um sábio Hum Escute, Nahira Nós descobrimos que a Tia saiu bem hoje Mesmo que ela se machucou Toda vez que ela se machucou Ela pensou que a Samsara foi rompida? Nós vimos... Realmente? Bom trabalho com todo esse progresso Olha Progresso O que? Mas... Isso é verdade Isso é verdade Uau Profundo Profundo Então, Scaramucci Digita a exclamação VTuber Você vai ver vários links Pra coisas que eu uso Pra ser um VTuber Mas... Pra fazer o VTuber É um pouquinho complicado, viu? Não é... Não é fácil, não Ô, Nahida Você tem que entender Que meu cérebro É muito pequeno Não dá, não Não dá, não Oi, Miguel Valeu pelo fóssil, minha irmã É, Paimon Pela primeira vez Eu concordo com ela Eu concordo com a Paimon A Bislaxa? Obrigada, Sazori Ela falou que as pessoas Se sentem mais relaxadas Depois de fazerem Suas necessidades no banheiro Mas em inglês Ela falou Duke Duke É tipo É tipo Totô Depois de fazer Totô As pessoas se sentem Mais relaxadas Gente, é assim com vocês também? Vocês fazem Totozino E aí vocês se sentem Relaxadinhas? Tá, mas a Paimon caga Olha, pro tanto que ela come Ela deve cagar pra caramba, viu? Por que que você acha Que ela usa fraldas? É pra pensar, né? E aí, Miguel Valeu, valeu Eu vi, Sazori Eu vi Ela tá muito constrangida Com o Duke Duque Tá, então Bip, de novo Ai, continue com a colheita Comparando com o que Temos a ganhar Esses sacrifícios São triviais Ah, não, cara Ah, não, mano Então vamos de novo, né? A gente ainda tá no mesmo dia Isso é verdade Isso é verdade Valeu, Lodgen Valeu Pra você ver, né, Jeff? Olha, a Arconte Gente, a Arconte Ela é a deusa da sabedoria Ela tá mandando o povo cagar Ou seja Fazer totô Ai É saudável, tá? Tem que fazer cocô bonito Cocô saudável, gente Come mingau de aveia Mingau de aveia Pra fazer cocô bonito E saudável Fazer cocô Tem que ser saudável Não pode Não pode não fazer cocô Vamos fazer duque duque Vamos ver quem fica mais tempo sem cagar Não, não faz isso, Rashi Não pode Não, cheiroso Vamos Enfim A quest Tem que cagar bonito Vocês poderiam descansar Naquele breve momento De esperança Uma oportunidade como essa Não aparece com frequência E pensei que poderia ajudar A clarear suas mentes Quê? O que ela falou? O que a Paimon falou? Paimon duque 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 Perfeito Ah, desculpa, Hiro Foi mal É porque é igual falei Que a gente não tem cérebro, né? Hum, que bonitinha Oi, DeadZap Valeu pelo follow Seja bem-vindo As habilidades de luta Estão melhorando A doença também Piorou É verdade Como não percebemos Alô Eu acabei de te falar Oh, meu Deus Certo Minha nova hipótese Vamos Vamos interpretar as coisas Eu acho que é isso daqui, viu? Lua, ilusão e mentiras Eu acho que é isso aqui Mas vamos interpretar as coisas Eita Associar ideias Com Com Sansara? Não vejo nenhuma ligação Com Fazer associação Não? Informação sobre a caixa Não? Som do a caixa? Bling Ah Memórias deletadas diariamente Isso aqui também faz sentido, viu? Não, não é isso não Som de bip É sinal de que a caixa Iniciará as suas operações E dessa forma Sem eu terminar a caixa Se ouve esse som Todas as noites Tá Eu estou entre essa ilusão aqui, olha Lua, ilusão e mentiras E as memórias deletadas Porque isso aqui também Também faz sentido Se as Se as memórias São apagadas no final do dia Hum Acho que eu vou tentar isso aqui Talvez não Então não Então é isso aqui Vai, bora Não estamos em um círculo temporal Em vez disso Nossas memórias São apagadas no fim de cada dia Oh Ok Então tá dando descarga Nas nossas cabeças Faz sentido Mas a memórias deletadas Não pode ser errada Isso é por isso A Día Está ficando melhor At usando Ok É É A Pámole está indignadíssima Então vamos falar com a Día Vamos lá Só quero saber onde isso vai dar Eu também, cara Nossa, essa quest está muito legal Mas Ai É, bem legal isso aqui É isso aí De repente era tão familiar Segurá-la em minhas mãos Espere um segundo Como você sabe que eu tenho Uma nova espada Eu não contei pra ninguém Aí a gente vai Explica A gente não precisa explicar tudo Ah, é verdade Vambora Ai Nossa, bati meu cotovelo De repente você se tornou Uma habilidosa com a espada Porque Nós revivemos esse mesmo dia Várias vezes E nossas memórias do dia São apagadas todas as noites E aí Falcon Tudo bom? Você não quer spoiler, Sazori? Bom, você que sabe Você que sabe Então eu teria que desagradar Isso é impossível Por quê? Se nós realmente Estivamos revivando O festival de Sub-Zero Dia por dia Então o que aconteceu Com as coisas que usamos O dinheiro que gastamos O comida que comemos Ela tem um ponto Mas se os sábios estão por trás De tudo isso Se eles usaram Os recursos de toda a cidade Bem como as informações Fornecidas pelo Akasha Os sábios estão usando Os recursos É um tiro no escuro Mas não é impossível Não é impossível Eu tenho provas Provas? Então vamos Vamos lá Ok Tá Vamos embora Aqui está O boneco de treino Vários dias de treino É verdade E se eles trocassem Um boneco de treino 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 Tá Então não é isso Hum Certo Faz sentido Parece que teremos Que descartar Essa hipótese Ela gostou Boa Boa A gente lá Calou Oi Simon Valeu pelo follow Seja bem-vinda Tá Se a gente não tá Num círculo temporal Não estamos no mundo real Acabei de perceber Que tem algo estranho Por que nunca pensamos Em sair da cidade? Hum Será que ignoramos isso Porque estávamos Concentradas demais Nas nossas teorias Ou porque estávamos Muito cansadas Devemos ter pensado Nisso há muito tempo Vamos lá Falar com a Nahida Né Vamos falar com a Nahida De novo Se a gente sair Será que a gente Quebra o Sansara? O Sansara Zanzara Zanzara Daniel Valeu pelo follow Seja bem-vindo Bora Oi Nahida Voltamos Tá O que aconteceria Se tentássemos Entrar Sair da cidade? Já tentamos sair Da cidade alguma vez? Hum Pelo que me lembro Você mencionou Seus planos De fazer isso Duas vezes Anteriormente O que aconteceu Depois? Nunca me contaram Qual foi o resultado Vocês não voltaram A noite toda Mas vocês ficaram Ficaram fora A noite inteira Então na época Eu não pensei Muito sobre isso Talvez a chave De tudo esteja aí A gente vai descobrir Amanhã Tenta sair da cidade Com o TP Mas não dá o TP Como é que faz isso? Sair da cidade Com o TP Mas não dá o TP? Ih Outro bip Vambora Quê? Só fácil assim? Você deu o TP E teve que fazer A missão de novo Não é possível Então eu não vou Eu não vou dar TP não Eu não vou dar TP não Dá licença E aí Dabrinha Tudo bom? Como você tá? Cara A viagem A gente tá falando Oi o Ruxy Dois dias atrás Tá? Vamos ver o que aconteceu Vamos tentar sair Da cidade de hoje Vamos indo Oh meu Deus Oh meu Deus Oi Lilo Valeu pelo Fala Seja bem vinda Ou bem vindo Tá Tá com um filtro Temporal aqui Oh tenta dar TP aí Rapidão Ah eu não quero tentar não Imagina Eu tenho que fazer Isso aqui tudo de novo É por que a gente não pode sair Espere até amanhã Mas amanhã nunca chega Cara Amanhã nunca chega Ah meu Deus Tá então a gente não pode sair Oi Tá então a academia Não confia em você Claro que a academia Não contaria Seus pôs pra não usar ninguém Caraca Tadinho dele E provocar Não levará a canto nenhum Se eu tivesse esse tipo De informação Eu teria saído Desse posto Há muito tempo Hum O jogo te manda uma mensagem Que pode prejudicar Sua experiência na história Se você tentar dar TP pra fora E resistir a sua quest Caraca Então eu não vou fazer isso não Tá Precisamos de uma pessoa Que fique aqui Pra testemunhar O que acontece aqui Se sair da cidade Pode provocar Perturbações Em nossas memórias Meu Deus Ah Paimon Calma 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 Fica calma Mulher Recompanha-se Sim Tenha cuidado E aí a gente sumiu Por dois dias É isso? Eu que valeu Pelo fala Seja bem-vinda Vamos tentar sair da cidade Quê? Quê? Gente Que isso? Só desapareci Tadinha Gente Tadinha Eu não me lembro É isso é bom Eu não desapareci O que que realmente aconteceu ontem? É isso? É isso? Usando duas pessoas Especiales diferentes perspectivas Depois disso Você deixou a cidade Aiman Aiman Kept sua atenção Aiman 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 É, eu não tenho memória nenhuma Então elas não Então eles não Restringiram o acesso somente A cidade de Sumeru, eles também estão apagando A memória daqueles que saem Muito sus Muito sus Se nossas memórias serão apagadas Com exceção de memórias Se nossas memórias Serão apagadas com exceção de memórias Podemos deixar algo pra trás Se nossas memórias serão apagadas Com exceção de memórias Podemos deixar algo pra trás Chat Se as nossas memórias serão apagadas Com exceção de memórias Podemos deixar algo pra trás É porque geralmente Quando tem esses diálogos É tipo, a gente nunca sabe se são Se não é continuação Ou se não é Ah, bom, enfim Tipo, uma mensagem? Mas como podemos enviá-la Ok Ela também não sabe Ela também não sabe Vocês querem algo que possa transmitir mensagens, não é? Me deem um pouco de tempo E cuidem de Duniazade Duniazade pra mim Beleza Quem é que tá fazendo essa bagunça toda? Provavelmente é a galera lá do Cara chato Cara chato E aí, Eduarda? Tudo bom? Boa tarde Meu dinheiro amassado A gente Tá, a gente esperou até a noite Tá, o que que é isso? O que é isso? É outro terminal Akasha? Então a gente pode guardar uma mensagem? Oi, Ina Tudo bom? Oi, cunhadina Ah, eu não abri o Tits ainda Não resgatem não Porque senão vocês vão perder pontos Então vamos Hora de pegar esses sábios Com a boca na botija Que isso, Paimon E ainda acho que você devia ficar aqui Então tchau, Paimon Até amanhã Se eu acho melhor a Ganyu ou a Rutal As duas são bem diferentes, né? Tá, então aquela mensagem Fui eu que deixei pra mim mesma Quando eu saí da cidade? Oh! Sopinha Hum, eu gosto de sopinha Tá, vamos ouvir as mensagens Oh Não há como voltar Há incontáveis espaços Aqui no nosso festival Sub-Zero Na cidade de Sumeru É só um deles Eu entrei em outro espaço Minha frente está A arenito Que flui como água E peixes que rugem Paisagens impossíveis E surreais Caraca! Espaços vazios Exceto por alguns Que contêm marionetes Mudas Ao invés de pessoas Não sinto nenhuma presença humana Caraca, mano Que medo Que medo Que medo Mas tudo parecia totalmente normal Quando o Paimon Estava vendo do lado de dentro É inacreditável De acordo com o que você diz Todos esses espaços Tinham conteúdos estranhos Pois é Eu não posso sair de Sumeru E meu PC Desligou no meio Pelo menos eu voltei Para o meio da cabine Espaços desaparecendo Eles estão sendo absorvidos Oi, Taki Tudo bom? O que que está acontecendo? Os espaços na realidade São o que? O que? Eu não falei a última palavra Não Não Tá aqui Obrigada pelo follow Seja bem-vindo O que que eu ia dizer, cara? Não Não Acabou naquele momento ontem? É verdade Que medo, cara Echo, valeu pelo follow Seja bem-vindo E Ninja Gamer também Valeu, valeu Seja bem-vindo Espaço final O que esse espaço final Deveria ser? Espaço sem presença humana Espaço real Espaço que estávamos ontem Nas minhas impressões Cada ontem se fecha Depois do bip do Akasha Exclamação horários Nicholas Então são... Ah, se pá O bote morreu O bote não está... Aí, foi Ah, ele também mencionou Muitos espaços formando Isso quer dizer que Muitos espaços novos Aparecem todo dia Então quer dizer que são Espaços novos? Me deem um pouco de tempo Preciso organizar meus pensamentos Meu Deus Ok Ixi Achei que ia travar Tá Vamos lá de volta Mano Que quest é essa? Oi, Hidaclock Tudo bom? Daqui a pouco a parte que o Dante Chora é igual o bebê Oh, meu Deus Milena, valeu pelo follow Seja bem-vinda Salve, Milena Tudo bem? Pera Ele esperou por muito tempo? Graduado o festival? Então bora Ah, informações sobre o Akasha O Akasha funciona dependendo do Gnosis É a manifestação do poder das deusas da sabedoria Ele reúne a sabedoria do povo Concede os conhecimentos de volta para o povo Não, não é isso não É isso aqui Já passamos por vários festivais sub-zero Parece que eles estão em um samsara Vi inúmeros espaços com cenários sinistros A por ter saído da cidade E todos têm algum em comum A falta de presença humana Esses espaços me lembram dos sonhos Que eu tinha quando eu estava na Floresta Vidya Os locais dos meus sonhos na época Também eram muito vazios Lua, ilusão e mentiras O que essas coisas significam? As pessoas de Sumeru não podem sonhar O que é um fenômeno muito estranho para mim Estamos todos vivendo em um sonho Não é que as pessoas de Sumeru não sonham Os sonhos delas são apagados pelo Akasha Oh Zenitsu, alien Alien, exprime o e-mail Dinheiro amassado Valeu pelos followers Sejam bem-vindos São sonhos sem donos Ah Então isso é um sonho? Bom, ele tem acesso ao nosso ser Be-berberberberberber A Akasha se baseia no poder de um gnosis para obter a gente. Ela é a manifestação do poder do deus da sabedoria. Ela compila a sabedoria do todo o populismo. E ela fornece conhecimento para o povo. Não? Ela também não. Ah, vai ser o último, né? Ah, ok. Esses criaturas que controlam nas forças também conseguem o seu poder do Dendro Archon, certo? Isso explicaria por que a Akasha tem a capacidade de controlar os sonhos de pessoas também. Hum, você pegou o ad de Clear Man. Oi, Juliana, valeu pela fala. Seja bem-vindo, salve, salve. Está roubando todos os sonhos realmente como a Akasha compila sua sabedoria? Não há algo mais do que isso? Então o quê? Isso é verdade. E aí, Fai Wei? Bom, o nome dela, por enquanto, é Nahida. Foi como ela foi apresentada para a gente. Esses sábios... Ah, meu Deus. Esses sábios! O som do beep é sinal que iniciaram as suas operações. Dessa forma, mesmo sem terminar a Akasha, se ouve o som de... Todas as noites. Salve, Echo. Tudo bom? Choque, valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Ah... Esses espaços continuavam desaparecendo perante nossos olhos. Mas assim que eu ouvi o beep, muitos outros se materializaram. Enquanto que os sonhos desapareceram e Akasha fez seu beep, nascem muitos espaços novos. Grande Sábio uma vez nos disse que é melhor que você celebre o nascimento da Archonte como é devido. Será que há algum outro significado por trás dessa frase? Minha mente está exausta. Tá, calma aí. A gente pode associar essa ideia com alguma outra coisa. Aparição e desaparecimento de sonhos. Com aparição e desaparecimento... Não? Com fadiga mental? Não? Com o som da Akasha? Também não. Com o festival? Sim, eu sabia. Produção em... Produção em massa de sonhos? Quê? Ué... Eu não posso nem... Tá. De primeira, sim. Oh! Obrigada pelo Sub Gift, Hiro! Valeu, valeu aí, ó Emma. Ganhou, ganhou a Sub. Valeu, valeu. O Akasha está mantendo o sonho de cada pessoa num conjunto estado de sonho, mas também separando suas consciências de seu próprio sonho. Suas consciências separadas são colocadas no sonho coletivo do festival. Uhum. Eita! Mas por que os sábios estão fazendo isso? Os sábios estão indo contra a vontade da Archonte, não estão? Então... Conhecimento... Tá, mas eles estão indo contra a Archonte. O Paimon conseguiu essa analogia, certo? Muito bem, Paimon. Usando a analogia também é uma excelente habilidade para entrar. Ok. Ah, mas aí eu já sei quem é ela. Os sábios não ligam pra Kusanali? Sério? A Lua... Ilusões... Ah? Não, não? Ok. Não. Você reparou? Hiii Os sábios são bem burros, bora que eles... Bora. Awww, que bonitinha. Oi, Lucas, salve, salve. É, Paimon, sabia. Tá bom, tá bom. Tá, vamos voltar para a realidade. Sobre aqui e agora, por que você não poderia simplesmente nos dizer a verdade? Isso literalmente explodiria suas mentes. Não acorde um sonâmbulo. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Pai Monfri tá saindo. A Kirsi, a Dolzin e a Hirono, valeu pelos followers, sejam bem-vindos. Como os sábios conseguem evitar que as pessoas percebam? Uh-huh. Essa parte aqui da quest eu acho que eu perdi. Eu tenho um sonho no meio da floresta? Saquei. E os efeitos colaterais? Caraca, mano. Os sábios, então, são muito... muito babacos, né? Por que eu sonho sobre o festival? Por que eles tiveram que basear esse sonho no meu aniversário? Poderia realmente ser uma coincidência? Mesmo você não sabe a razão? Os sábios acadêmicos são determinados para harvester muitos sonhos em um curto viajante. Eita! Discurso do grande sábio. É isso daqui, ó. Será que... Será que é o quê? Oxi! Imperdoável mesmo. Olha o tamanho da cabeça. Oxi! Mas, Arracha, o tamanho da cabeça não significa nada. Olha o tamanho da minha cabeça. E eu tenho muito burro. Bip não, de novo! Não! Não! Ah, meu Deus. E agora? Ué? Tá, a gente acordou aqui agora? O que que foi? Que alve? Cadê... Não, cadê ela? Não! Não! Ah, cadê... Ah, cadê... Ah, não, eu quero surrar uns sábios agora. Ela não é nada como a real Dunyarzad. Os púpetos são fortes. E não conseguem copiar a vitalidade da pessoa. Você sabe, falando sobre isso... A antiga Dunyarzad não poderia ter sido tão diferente de uma púpeta. A Dunyarzad realmente acreditou que ela conheceu você dentro da sua consciência. E foi você que o inspirou. Ah, ela é uma púpeta de risco. Ah, ela é uma púpeta de risco. Ela tinha tantos arrependimentos também, né? Sim, a gente tem que acabar com Sonsara. E quem que é o hospedeiro? Quem que é o hospedeiro, então? Ah, mais ou menos, né? Às vezes eu sei que eu tô sonhando e eu não consigo controlar meu sonho. Ah, então... Então a gente só precisa acordar a pessoa. Ela vai ficar fora da cidade, faz sentido. Ah, você vai para aquele lugar de sonhos onde o viajante foi? Sim. Eu quero tentar algo. Nari, vai. A gente vai quebrar esse Sonsara mesmo. É, acho que não, hein? Por conhecerem o plano, saberiam mais facilmente que estavam sonhando. É mais difícil que um sonhador inocente perceba que está sonhando. Ferris, o cavaleiro das flores, o cara com as roupas muito estranhas. E aí, o que vocês acham? Quem que é? Oi, Macati, valeu pelo Fala, seja bem-vindo. Oi, Blue Corraco também. Cavaleiro das flores, o cara com as roupas muito estranhas, vai. É o mesmo cara, né? Vamos lá perguntar as coisas pra ele. Deve ser a última parte. Olá. É o calvo? Do chapéu? Experimento, sim. Vamos fazer como se fosse um experimento. Um desejo? Sim. Vai lá, faz o desejo. Meu desejo. Ok. Estou um pouco nervosa de dizer isso em esforço, mas eu quero a Miss Dunyurzad estar feliz. Ah, cara. Ah, cara. Ah. Eu percebi antes que ela se sentiu um pouco desculpa, e ela não estava realmente falando com ninguém. Ah, meu Deus, cara. O que ela não percebeu foi que eu não estou tão interessada em como todo mundo se sentiu. Nesse momento, eu só queria ser a noite de flores para o resto da minha vida. Ah, cara. Por que você fazia isso comigo, Genshin? Ok. É, isso foi um pouco. Ficou o momento certo para tirar a minha peça, mas... Ok. Estou pronta para fazer o meu desejo. Eu gostaria de Miss Dunyurzad aparecer em frente de mim agora, com um sorriso no seu rosto. Não, 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 não. Não! Emotional Damage, mas... Quê? Ele não é o dono do sonho, cara. Ah, tadinho. Eu podia nem ter falado com ele para evitar esse Emotional Damage agora. É a Dia, então? Senhor Kitsune, valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Eita, 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 eita. Eita! É, eu tomei não, né, Shinichi? Ela tá aqui! Leve Dunyurzad desse lugar, desce esses jeitos aqui comigo. Não, você vai aproveitar... Vai rápido, não perca seu tempo. Ah, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bater nesses caras aqui, mano. Eu vou bater, mas eu vou bater neles. Eu vou bater neles, cara. Pior que eles não têm culpa, né? Eles também estão presos nesse, nesse, nesse sonho. Tem mais? Oxi! Tem mais. Eita! Ela só quer descontar a raiva. É. Tadinho. Tadinho desse bichinho. Você só está levando sua angústia em esses caras? É... Talvez... Ah... Você e a Nahida, ambos... Dunyurzad... Oh! E, falando dela, lembra como, durante o primeiro festival de Sub-Zero, antes que a Samsara começou, nós viremos aqui com Dunyurzad, porque ela queria pegar alguma coisa? É verdade, queria. Ela disse que era porque ela tinha esquecido de algo. É, é verdade. Vai, vamos verificar, então. Tá, mas vamos lá. É... Momentos de desespero, né? Vai, 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 vai. Oi, Mercinha, tudo bom? Eu tô, tô curtindo, sim. Eu quero ver o final dessa história. Olha, eu acho que a gente já tá quase chegando no final. Vamos abrir o livro. É... Tá, eu vou passar bem rapidinho, que daí eu leio... Que daí eu leio quando eu for ver. É só a história da Kusanali? Beleza. É isso aí, a história da Kusanali. Ah, ela que escreveu. Ela queria dar isso de presente pra gente. Oh, não. A gente não pode nem agradecer, cara. A gente vai ter que conversar com... Com a Dona e Arzade de... Sonhos. É, cara. A Genshin fica tocando na ferida, né? Olha aí. Ah, meu Deus. É uma cena. Não é uma cena, tá. Ah, bom. Vamos falar, né? Obrigada. Traveller? Você deve estar exaustada. Ah, cara. Come a pensar, nós estamos ficando em este lugar há muito tempo. Até a última vez que estávamos conversando felizmente com 10 anos, parece que... uma eternidade atrás. É verdade. Acabei de conhecer, mas já considero bastante. A gente se divertiu. Ah, não. Olha as memórias tocando. Pra que isso, Genshin? Cheguei da aula e a Iris ainda está em lá. Eu deveria estar feliz, mas a Viby me deixou triste. É porque a gente está fazendo a questzinha. Ela está triste? A Raiman ainda lembra quando estávamos aqui. Daqui pra frente, só pra trás. Daqui pra frente, eu achei que era... Eu achei que era ela, cara. Vamos ver a dança, né? Ah, eu vou socar... Não, cara. Eu vou socar aquele grande sábio lá. Ele vai falar, não, não pode dançar. Mas eu vou socar. Vai dançar sim, cara. Mas vai dançar. A Duniazade queria ver. Você não deixou ela ver. Agora, pelo menos a marionete dela vai ver. Vou bater. Eu vou chutar o bumbum, mano. Isso, dá socão. Na fuça. É um sábio da academia? Ah, tá. É especialmente por conta disso. Viajante? Vai tomar na fuça. Rapaz, moacenando. São marionetes. Os caras nem pra estarem aqui. Os caras nem pra estar aqui. Ah, não, cara. Oh, pelo amor de Deus. A gente vai ter que ir atrás desses sábios depois da Quest. Aquele roxo lindo. Achamos, gente. A Nilou é do Ben, sim. Achamos. Imagina que o grande sábio do comitivo não estão aqui diante de você. Pronto, adeus. Tchau. Tchau, sábio. Vai embora. Yes. Beleza. Oh, já foi. Pronto. Fácil assim. Pai Mon tentando sair igual a Hakusanali. Que bonitinho. Ele foi captivado. Depois de quem sabe por quanto tempo, ele masterou todo o conhecimento que ele poderia compreender. Depois, ele disse ao Dendro Archon, Eu esqueci meus pais, minha filha e meus filhos. Eu estava sentindo... O Dendro Archon sorrisou. No próximo segundo, o sage encontrou-se lendo no seu quarto, como se ele tinha se acordado de um sonho. Sua vinda, lendo perto dele, disse, Você está indo procurar o Dendro Archon hoje, não é? Ela vai dançar finalmente, pelo menos? Que final feliz! Ah, cara, a gente chegou tão perto de salvar a Duniazade. Tão perto! Sim! Sim, dance com seu coração. Sim, desculpa! Sim, desculpa! Sim, desculpa! Isso é nosso Deus, a dança de Sub-Zerros. Uau! Caraca! Eu ia mentir se eu disse que não tinha desculpas. Eu gostaria de ver Nilu dançar. Ela tá vendo! Ah, cara! Pelo menos ela conseguiu ver! Ah, pelo menos ela conseguiu ver! Ela aguentou o suficiente pra poder ver a dança. Uau! Acordamos! Finalmente! Bom dia! Agora será que é um novo dia mesmo? Bom dia! Rápido, vamos ver do Niazade. Ah, não! Ah, mano! É óbvio que ela não vai estar ali, né? Ela não está em sua sala! O que aconteceu? Hã? Qual o lugar usual? Quê? Vamos lá, né? O Smooth tá fazendo live agora? Ele tá em live agora ou é o God Imagine? Vamos falar com a Duniazade. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Ela tá viva! Ela tá viva! Ela tá viva! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Tá viva! Ai sim, cara! Nossa! Tá viva! Tá viva! Conseguiu! Conseguiu! Vencemos! Nunca fui triste! Ai sim, cara! Ai sim! Vem pra cá! Bora, bora, bora! Oi, gente!